Domingo, semana, na instituição FFDTL no povo Timor-Leste, se celebra o lorão valentil, na BC completa a existência Badala Ratnulor Resinualu. O ensaio preparação e da companhia múltipla de reportagens em Rússia, Ercília Rego, Rocândido Alves e Ria Terreno. Pelunércio e Ralfabor. O ensaio preparação e da companhia múltipla de reportagens em Rússia. O ensaio preparação e da companhia múltipla de reportagens em Rússia. Unidade, Centro, Instrução, Presidente Nicolau Lopato Betinaro, Quartel General. Namos e Iamos, a cerimônia solena Iafatintoluma que agradecem. E a capital de Lirindian se realiza e recinta o Quartel General FFDTL no Ministério de Defesa Faturada Dili. Na B, se preside o seu presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lai. Noia Aldeia Odel Gomo, suco Ayassa Nidian, se preside o seu presidente da República, José Ramos Horta. Noia suco Atelar Nidian, o posto administrativo Laga. Se preside o seu chefe de Estado, o maior general Trix. Dia com vintes no telespetadores, IHRA, evento histórico da Mons. Se IHRA, Mons, promoção para IHRA, membro FFDTL. Não se IHRA, Mons, ou classes generais de Lirindian. Dia com vintes no telespetadores, O RIM, AMI, DENTA, DALIA, o portavoz. No presidente, comissão organizadora para comemoração aniversário falentil. O capitão Mar IHRA, João da Silva, vai lá disponível. Também vai lá na viagem, serviço de Ampa e a nação Virgínia, Austrália. E ainda tem uma informação para a Câmara, recolha o sifato em IHRA. O sifato Hadadili, a Oercília Rego, o Cândido Alves. A entrega rica do Estúdio Central. Olha a companhia, a notícia é o seu irmão.